Senhor nosso Deus, que o amor de Cristo quebre as barreiras entre os muçulmanos e os seguidores de Jesus. Que os discípulos de Jesus, Senhor, sejam cartas vivas entre os seus compatriotas muçulmanos. E que como corpo de Cristo, possamos expressar o teu amor para os povos muçulmanos até os confins, até os confins da terra.